A lei dos mortos somente a morte Relativamente escutando o sino As portas estão abertas pra enfrentar Luz do dia se transforma na escuridão do inferno Não se vê Não se vê Não se vê A lei dos mortos A lei dos mortos A lei dos mortos O que é a lei dos mortos? O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL